Nós poderíamos ficar horas falando sobre aqui, várias dimensões, várias facetas que existem nesse tema, uma como o Dauch trouxe, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós todos temos que nos preparar, o Estado do Rio Grande do Sul, hoje, nós temos um projeto transversal de preparação do Estado para a Lei Geral de Proteção de Dados, buscando ajuda. E aí, essa eu acho que é uma grande questão, se conectar e buscar ajuda e não reinventar a roda. Adesão à Rede Gov.br, por exemplo, o que ele traz para o cidadão gaúcho? Trouxe uma coisa muito simples, o cidadão gaúcho hoje tem que ter um usuário, um login, e ele acessa os serviços, sejam estaduais, sejam federais, na mesma plataforma. Ou seja, você tem uma simplificação, você tem uma maneira mais ágil de entrar. Outra questão que era importante dessa integração com o governo federal, nós tivemos, por exemplo, a adesão do Banrisul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, à Rede Gov.br. Então, hoje, todo cliente, que é um banco que tem uma clientela muito grande no Estado, ele tem o seu login, a sua senha, ele acessa também o seu serviço do banco também, diretamente. Ou seja, você facilita a vida para o cidadão. E uma outra questão muito importante, que é essa adesão e essa transformação, é dar transparência, dar transparência ao Estado. Fazer transformação digital, fazer serviços digitais, também tem uma coisa muito importante, que é você também abrir canais de feedback do cidadão para os serviços que estão recebendo. Você tem que ouvir o cidadão cada vez mais, porque esse processo, e aí pega o aprendizado da fundação, rodar o PDSL continuamente nesses serviços, melhoria contínua, porque ele muda, ele se transforma e assim por diante. Eu tenho muita... Nós temos visto aqui cada vez mais no Estado, fizemos uma campanha grande de comunicação, isso é fundamental na transformação digital, porque você tem que mostrar para o Estado que ele tem esta forma para o cidadão de fazer, que muitas vezes a gente faz muita coisa, mas não anuncia. É aquela coisa do pato e da galinha, ou seja, o pato tem... A galinha canta, então a gente sabe que ela colocou. Nós temos que ter essa capacidade de demonstrar para que cada vez mais acesse. Então, isso tem sido uma transformação no Estado e também começa pela própria estrutura do Estado, servidores usando. O servidor é uma população muito ativa que ele já usando e transbordando essa sua utilização da plataforma RS.gov.br e os serviços para as suas famílias, você tem isso, ganhos exponenciais. Então, você tem que ter capacidade de comunicação para dentro e para fora e fazendo cada vez mais melhorias contínuas e ouvindo o cliente, ouvindo o cidadão, que muitas vezes a gente acha que percebe a dor que nós estamos atendendo o cidadão e, na verdade, a gente erra o foco. Por isso que a central de atendimento ao cidadão tem que ser reconcebida também como um lugar de escuta, de ombudsman, de escuta do cidadão para que a gente melhore as estruturas digitais do serviço do Estado.